E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal, e tamo começando mais um vídeo hein Hoje eu acho que vocês vão perceber uma diferencinha aí no vídeo E aí vocês comentam aí qual que é a diferença que vocês perceberam Eu não vou falar não, vou esperar que pra ver vocês aí, vocês estão ligeiros mesmo Se vocês percebem a diferença ou não, certo? Então é isso, começando mais um vídeo, vamo que vamo Hoje a gente tá em Pocamoto, eita Hoje a gente tá em Pocamoto Tá eu aqui, o Gui, aí ó, toma, macho O Xuxão e o Noia lá na frente Então, Pocamoto hoje, mas pra dar uma curtida mesmo, certo? O Xuxão e o Noia lá na frente O Xuxão e o Noia lá na frente É isso aí rapaziada Tá louco os meninos aqui, tão acelerando forte hoje Tá maluco, mano Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei, meu parceiro. Cheguei, meu parceiro. Olha o Xuxão O Xuxão estava do meu lado A frente estava subindo É louco Mano, pode falar o Xuxão, mas esses aí é burrita, né? Não sei, é louco É louco, é louco Logo em top da foto Tá bonita no close, viu? Ah, ele viu lá Ele viu a frente da moto Ergeno Caralho, todo mundo acelerou assim do nada O que foi? Olha, mano, porque ele ficou com medo Olha Entendi Vamos lá Não é pipoqueira? Pichão é na frente Tá vendo? Quando os caras dão a seta lá na frente é bom mano Que nós veio, tá ligado? Aí que o cara fez, o cara deu certo e não atirou a mão, entendeu? Olha seu Guilhermo Você está na minha lista Hoje o senhor está saindo da minha frente Ah, é isso Guilhermo Relaxa, relaxa Relaxa, vai embora, acontece cara aí O importante é que nós está ligeiro O importante é que nós está ligeiro É, voando pedra até umas horas Vamos lá Ei, ei Marcia É louco, quando nós derra a marcha mano Dá uma diferença da porra O que eu quero dizer quando nós erra a marcha é quando a moto limita e a gente demora para trocar, tá ligado? E é isso Bom galera, vocês viram aí mano, tem hora que dá para dar um acelero, tem hora que não dá Às vezes tem que prevenir também né mano Mas hoje foi o dia das fechadas Você é louco Dia das fechadas hoje mano Eu passei e ela já estava querendo fechar É o que? Eu passei e ela já estava querendo fechar Aí eu olhei no retrovisor e ela toma no Ibra Eu falei, nossa senhora Hoje foi o dia das fechadas Você está doido Eu não fico na puta mano E ela erguendo, você viu a moto erguendo em alta mano? Vi Cara Você saiu assim Eu falei, tá porra Eu falei, será que o Ibra sabe apertar o freio? O Pabllo fez assim Eu falei, tá porra Ô louco mano Ficou bonito Ficou zoando É? Claro né meu padrinho É Você é louco Você é doido Claro né meu padrinho Não, mas é Foi lá no começo já Logo eu meti um grauzinho assim Mas eu estou falando da pista Na ondulação da pista ela saindo Foi para Ah, foi ali na Juntas ali Perto da Juntas ali É ali É ali perto dos Rucã Ah, mas é isso rapaziada Você é louco mano O olê de hoje está como filho? O olê de hoje está tipo Só nós quatro E é daora demais mano Quando vem assim ó Quando vem pouca gente assim é daora, tá ligado? Porque é suave A gente vai numa tocadinha bem de boa Daora É, quando é nós quatro assim é daora Não é aquele sufoco Tipo mano, um monte de moto e os caras aí É daora mano Mas é isso O videozinho de acelero foi hoje aí E é nóis E aí, me conte Vocês notaram alguma diferença na imagem? Notaram alguma diferença em alguma coisa aí? Deixa nos comentários Se vocês notaram, vocês são zica mesmo É nóis rapaziada Marcha e até o próximo vídeo Tchau